Música Estamos começando mais um programa Prosa Café e Viola Diretamente aqui da cidade de Franca, São Paulo Agradecendo demais a você que está aí do outro lado da telinha É com muito carinho que esse programa é feito para você Para começar a nossa festa de hoje Tenho o prazer de receber de volta aqui a nossa casa Paulo Henrique e Vasconcelos É um prazer estar aqui novamente com você Obrigado pelo convite E para a gente é bom sempre estar aqui Porque quando a gente passa aqui a agenda aumenta O povo liga Eu vi vocês lá no Ronaldo Então a gente fica muito feliz de estar aqui Obrigado pelo convite, viu? Coisa boa Prazer é nosso Vasconcelos, tudo em paz, irmão? Tudo bem, rapaz, melhor agora Tudo bem, rapaz? Tudo em paz Tudo em paz Graças a Deus Vamos de moda? Vamos sim, ué O que vocês prepararam para começar a festa de hoje? Vamos cantar então a música do trio Parada Dura, né, Paulo Henrique? Isso, vamos fazer luz na minha vida Isso é bonito Vamos lá Vamos lá, então Grande sucesso Vamos lá, vamos lá, exemplo O que é o que é isso? Vamos lá, vamos lá Luz da minha vida, mulher adorada Dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suprimo chorando Em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo Que você quiser O que eu não posso é continuar Nesse mundo de dor Sem você comigo, a vida é castigo Tudo é solidão A noite é violento, paixão e despejo Sem pé de dormir Por isso eu peço seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei o homem mais livre da terra Sem você aqui Que a pobre vida Já não tem sentido O barco perdido no mar de tristeza Venha o rei do céu Traga-me seu corpo Para os seus abraços A noite é o meu cansaço O meu cansaço O meu cansaço Pelo amor de Deus O meu cansaço O meu cansaço Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite meu leito, paixão me despejo, me impede dormir Por isso eu peço seu breve regresso Tenha compaixão, serei o homem mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Combarco perdido no mar, pedra esteja Tenha o peito seu Traga-me seu corpo Para os seus abraços Mas se meu cansaço ilumine os braços Pelo amor de Deus Aê, salve, salve o trio Parada Dura Aqui nas belas vozes de Paulo Henrique e Vasconcelos Aproveita Vasconcelos, apresenta os dois caboclo aí que vêm com vocês Paulo Henrique Vamos lá então Aqui no carrão nosso grande amigo, famoso mineiro O Carlos, né? Nas são fãs, o famoso negão O Adriano Adriano Que acompanha a gente por todo o Brasil Coisa boa, serem bem-vindos Pode mais moda? Vamos de moda O que é que vai agora, Paulo Henrique? As andorinhas, pode ser? Vamos lá As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou dar no pé de um ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vem E a procura temor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas águas Com grama de dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinho Não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou dar no pé de um ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vem E a procura temor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas águas Com grama de dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parto sonhando É o Pai do Verão É o Pai do Verão Tá aí as andorinhas Grande sucesso Trio Paranador Aqui nas belas vozes De Paulo Henrique E Vasconcel Vamos de mais música Vamos de moda Essa moda é a composição Do nosso grande amigo Chico Amado Chico Amado Esse caboclo quase não compõe É rapaz É mais ou menos Chama Aceitem que dói menos Aceitem que dói menos Vamos fazer essa moda então Vamos lá Vamos de Chico Amado Vai lá Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Vacilou e bateu o azar Já tem alguém que te adora E quando busquei lá fora O que eu já tive em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Existia, ela atendeu Corrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Existia, ela atendeu Corrindo me respondeu Corrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor Mas outro amor Pra mim não serve É como diz o Itálo Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde Existia, ela atendeu Corrindo me respondeu Existia, ela atendeu Corrindo me respondeu Existia, ela atendeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos E o trem Abra, essa é pra judiar do caboclo Você viu, rapaz O Chico Omar não teve dó na caneta, não, né, rapaz? Pois é, mané Rapaz, repete Como é que faz pra achar vocês mesmo? Rapaz, o trem é facinho demais, hein? Eu sei de toda a região, de todo mundo, né? Porque o trem vai no YouTube lá. Facebook, Paulo Henrique Vasconcelos, né? Clicar lá, já curtir a página. O nosso telefone é facinho demais, é 0, operadora 19, que é da região de Campinas, né? É 99683455019. 996834550. Você leva o Paulo Henrique. Mas o Vasconcelos é a banda completa. Hoje aqui só tá acústico, né? Só tá o menino Adriano ali. Só tá metade do trem. Mas no show a gente leva a banda inteira, né? Faz o trem maior. Mas só lá também entrar no site, você vai acompanhar a nossa agenda. O trem, né? Tamo andando bastante, graças a Deus. Coisa boa receber esse caboclo aqui, canta muito. É, tá na estrada aí já há bastante tempo, muita história. É bom receber duplas desse NAP aqui no Pronto Café Viola. Rapaz, a gente fica feliz aí. Quando vocês convidam e falam, rapaz, mas vai rasgando aí. É um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez por esse grande convite. E um abraço também, professor. Valeu, rapaz. Um abraço a todos. A toda a produção. Obrigado. Obrigado também, Adriano e Mineiro aí. Beleza. Lopes Compressores. Compressor a partir de R$ 980. Compra e venda de compressores novos e usados. Pegamos seu compressor usado na troca por um novo. Manutenção de compressores, lavadoras de alta pressão. Se o seu compressor estragou, não esquente a cabeça. Te emprestamos outro até consertar o seu. Avenida Reinaldo Chioca, 1842, no Parque Progresso, em Franca. Telefone 16 981469575. Lopes Compressores. Clínica Eco. Especializada em tratamento de coluna através da osteopatia. Com o uso das mãos em movimento de tração e distração. O Dr. Eduardo Maniglia reequilibra os ossos, os ligamentos e os músculos da sustentação. Eliminando as dores e suas origens. A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional, terapia manual e ozonioterapia. Tratamento personalizado para cada paciente. Clínica Eco. Fica em Franca, na Rua General Carneiro, 677, no bairro Estação. Agende uma avaliação pelo telefone 16 9911 0226. Clínica Eco. Super Pendrive Viola de Ouro. 10.300 modão pra você. O melhor da nossa música caipira, na palma de sua mão. Adquira o seu. 16 991375262. Tenho o prazer de receber uma moça que faz tempo que ela não passa por aqui, é sempre com muito carinho que a gente a recebe. Estou falando de Marina Meles. Olá. E aí, querido, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Prazer em recebê-la mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Muito gostoso esse programa, muito legal. Fico com muita vontade. Vamos cantar de Paná Prozeiro? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar com o que? Vamos começar com o Escota de Vagalumes. Quero oferecer pro meu pai, minha família toda que tá assistindo aí. Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair na tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz dueto perfeito Onde eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, maqui o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de lua Mas chorei, mas chorei Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Por valho da noite desse meu luar Banhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é o meu mundo E eu sou o sertão Morrer pelos cantos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os desatinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvir o sabiá cantando E a juriti E a felicidade de um bem te vi Que parece dizer Meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, maqui o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de lua Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Por valho da noite desse meu luar Voltando pra minha terra Eu renasci Interpretando o grande clássico Escolta de vagalumes Isso é bonito demais, hein? Essa música é linda Meu pai sempre se emociona quando eu canto ela Mais uma? Vamos lá O que vai? Quero cantar uma música que minha mãe gosta muito Do Chitãozinho Que sucesso, né? Na voz do Chitãozinho Chororó Fio de cabelo Vamos lá Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama E a gente começa A esperar por quem ama Na impressão que ela Vem a se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Nosso amor vivido Aquele fio de cabelo Cobrido Já esteve grudado Em nosso suor Ei, modão Aê, Marina Meles Cantando Fio de cabelo Grande sucesso Chitãozinho, chororó Marina, pra quem quiser Contatar você Contratar Te conhecer Como é que faz Pra encontrar você Hoje nós temos aí Diversos meios de comunicação Tá facinho Tá facinho Um deles é o É o Facebook Minha página Barra Marina Meles Tô sempre online lá Tô sempre postando vídeos Também Quem quiser o materialzinho Tá lá No Youtube também Barra Marina Meles Oficial E o telefone é o 35 991 70 6847 Pode ligar E tem o WhatsApp Que é o 3598435 6128 Que é o WhatsApp Aí a gente Se fala Mais pelo WhatsApp Hoje não liga mais, né Repete o WhatsApp Então 3598435 6128 Super pendrive Viola de ouro 10.300 modão Pra você O melhor da nossa música Caipira Na palma de sua mão Adquira o seu 16991375262 Clínica Eco Especializada em tratamento de coluna Através da osteopatia Com o uso das mãos Em movimento de tração e distração O doutor Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos Os ligamentos E os músculos da sustentação Eliminando as dores E suas origens A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional, terapia manual e ozonioterapia, tratamento personalizado para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca, na rua General Carneiro, 677, no bairro Estação Agende uma avaliação pelo telefone 169911-0226 Clínica Eco Lopes Compressores Compressor a partir de R$ 980 Compra e venda de compressores novos e usados Pegamos seu compressor usado na troca por um novo Manutenção de compressores, lavadoras de alta pressão Se o seu compressor estragou, não esquente a cabeça Te emprestamos outro até consertar o seu Avenida Reinaldo Chioca, 1842, no Parque Progresso, em Franca Telefone 16981469575 Lopes Compressores Voltando aqui com o nosso prosa, café e viola E agora, Eli Santos e Mauri E aí, Eli, tudo em paz, irmão? Graças a Deus, bem, é um prazer estar aqui falando com você E cantando para o seu público, né? Que é um público cativo, que a gente assiste também em casa De vez em quando a gente está assistindo vocês E é um prazer grande, de verdade Estar aqui podendo cantar com você Coisa boa E aí, Mauri, tudo em paz? Tudo em paz, ô Sabino, graças a Deus Vamos de cantoria? Começar com o quê? Nós vamos começar com a música O Sonho Alto Reviver o que já morreu É impossível Aquilo que entre nós já teve fim Agora o nosso amor já não vive Mas resta uma lembrança de mim Embora entregando a outro teus doces beijos Recorda sempre de mim E sempre te quis Porém, através do teu volúvel desejo Ninguém jamais se fará feliz Tu sonhas alto demais pela vida Não, não sei o destino teu Qual é Tens tudo e vive sempre sentida Queremos somente a quem não te quer Desfeito me faz viver em sorrisos Ou mesmo me faz cantar pra esquecer Por causa do seu amor indeciso Devido à ilusão de querer O sonho é alto demais pela vida Não, não sei o destino teu Não sei o destino teu Qual é Tens tudo e vive sempre sentida Querendo somente a quem não te quer Desfeito me faz viver em sorrisos Desfeito me faz viver em sorrisos Ou mesmo me faz cantar pra esquecer Por causa do seu amor indeciso Por causa do seu amor indeciso Aê, vocês foram buscar isso aí Lá no fundinho do baú né rapaz No fundinho da história né Bonito demais Bonito demais Bonita interpretação de vocês também Obrigado Obrigado Vamos de mais uma O que mais vocês prepararam pra gente Vamos mais uma Vamos Vamos fazer o Mato Grosso Matias né Um pouquinho Memória A memória Vamos ver se tá na memória né Vamos ver se vai sair na memória Essa aí tá na memória de muita gente De muita A minha memória reprisa você tal qual uma tela Sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro do ar Se volta ao passado revir os guardados um tanto inseguro Por saber na verdade é que nesse presente você não está Apago as luzes e deixo a porta na frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando o que posso te esquecer Que a cada manhã é um futuro incerto que não atrás de volta Ao bater nessa porta que nunca deixou pra você Vem, nem que seja em sonho vem Eu te amo de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estarás comigo Entre os sonhos dos sonhos vai sempre viver este amor Vem, nem que seja em sonho vem Vem, nem que seja em sonho vem Eu te amo de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estarás comigo Entre os sonhos dos sonhos mais lindo é viver este amor Apago as luzes e deixo a porta na frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando o que posso te esquecer E a cada manhã é um futuro incerto que não atrás de volta Ao bater nessa porta que nunca deixou pra você Vem, nem que seja em sonho vem Vem, nem que seja em sonho vem Eu te amo de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estarás comigo Entre os sonhos dos sonhos mais lindo é viver este amor Vem, nem que seja em sonho vem Vem, nem que seja em sonho vem Eu te amo de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estarás comigo Entre os sonhos dos sonhos mais lindo é viver este amor Entre os sonhos dos sonhos mais lindo é viver este amor Entre os sonhos dos sonhos mais lindo é viver este amor Elis Santos e Maurinho interpretando um grande clássico de Mato Grosso e Matias E pra quem quiser contratar estes dois aqui ó Pra ter o prazer de escutar eles cantando bem pertinho aí da orelha dos seis É só ligar pra 0 operadora 16 993336168 Ou 993686642 Ah, é só ligar e levar pra pertinho de você aí Duplão aqui da cidade de Franca Elis Santos e Maurinho Mas eu quero ver se vocês cantar mais uma Pode ser? Último adeus Ou isso eu sou fã demais da conta Vamos lá É só ligar e levar pra pertinho de você aí É só ligar e levar pra pertinho de você aí Essa é a última vez que me deixo Somente vim dizer adeus e partir Essa é a última vez que me deixo Quer pedir-te um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Cresci a ilusão da vida Porque Teus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri O meu sonho de amor É só ligar e levar pra pertinho de você aí É só ligar e levar pra pertinho de você aí O meu sonho de amor É só ligar e levar pra pertinho de você aí O meu sonho de amor Nem tratar-me com desprezo assim Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi Perdi a ilusão da vida Porque Teus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri E Obrigado mais uma vez As portas estão abertas quando vocês quiserem voltar Nós agradecemos sempre Foi sempre um prazer E será sempre um prazer Poder ter estado aqui com você Porque você já é sucesso Prosa Café e Viola é um sucesso É um prazer Sabino, muito obrigado Obrigado a vocês E nós vamos para um rápido intervalo comercial daqui um bocadinho. Nós voltamos com mais prosa, café e viola. Lopes Compressores. Compressor a partir de R$ 980. Compra e venda de compressores novos e usados. Pegamos seu compressor usado na troca por o novo. Manutenção de compressores, lavadoras de alta pressão. Se o seu compressor estragou, não esquente a cabeça. Te emprestamos outro até consertar o seu. Avenida Reinaldo Chioca, 1842, no Parque Progresso, em Franca. Telefone 16 981469575. Lopes Compressores. Clínica Eco. Especializada em tratamento de coluna através da osteopatia. Com o uso das mãos em movimento de tração e distração. O Dr. Eduardo Maniglia reequilibra os ossos, os ligamentos e os músculos da sustentação. Eliminando as dores e suas origens. A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional, terapia manual e ozonioterapia. Tratamento personalizado para cada paciente. Clínica Eco. Fica em Franca, na Rua General Carneiro, 677, no bairro Estação. Agende uma avaliação pelo telefone 16 9911 0226. Clínica Eco. Super pendrive, viola de ouro, 10.300 modão para você. O melhor da nossa música caipira, na palma de sua mão. Adquira o seu. 16 991375262. Voltando aqui com o nosso prosa, café e viola. E agora eu tenho o prazer de receber aqui da Cidade Franca, dois jovens, defendendo a autêntica música raiz. Estou falando de Zeca e Edu. Aô, Ronaldo. Tudo bem, Zeca? Joia, graças a Deus. E você? Tudo em paz. Eu estou bom também. Bom demais. Grande prazer em recebê-los aqui. Opa. E aí, Edu, tudo em paz? Tudo em paz. Vamos começar com o quê? Então, a gente vai fazer uma moda aqui, a Volta do Boiadeiro, do Sulinho e Tédio Vieira. Ô, o grande Sulinho. Vamos lá, Marcelinho? Vamos lá. Porque voltei, vocês vão saber agora. Porque voltei, se deixei meu par de espora E o meu cavalo esquecido o campo afora Voltei trazendo do peito a dor da saudade Do velho bingo, meu amigo de verdade Voltei de novo pra cantar lá nas pousadas As velhas modas com vocês, companheirada Há muito tempo vocês devem estar lembrados Por um alguém eu parti enfeitiçado Um boiadeiro que jamais foi dominado Por essa ingrata acabou sendo enganado Voltei pra pôr minhas botas empoeiradas E ouvi um galo anunciando a madrugada Voltei pra pôr minhas botas empoeiradas E ouvi lá longe o ferro dos pantaneiros Se estou chorando com franqueza é que eu digo Não é por ela, ao passar eu já não ligo Igual a ave que retorna ao ninho antigo Choro de alegre por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas E nunca ouviu um berrante em surdina Não viu a lua deitado sobre um bacheiro Não sabe, amigo, quanto é bom Ser boiadeiro Aí, Zé Caedu interpretando um grande clássico da nossa boa e autêntica música caipira A volta do boiadeiro de Solino e Ted Vieira Rapaz, isso é bonito toda a vida, né? Bonito, né, cara? Bonito demais, né? O que vai rolar agora? Vai fazer um sucesso do Dino Frank Moraí, uma moda de viola, que é o Nelore Valente Bom, essa vai ficar só apreciando aqui Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro Bem criança eu ajudava a prender o gado leiteiro Um dia de manhãzinha, veja só que desespero Tinha um bezerro doente, a ordem do fazendeiro Mate já esse animal e desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar poderá contaminar o meu rebanho inteiro Eu notei que o meu avô ficou bastante abatido Por ter que sacrificar o animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos eu entendi seu pedido Pus o bichinho nos braços, levei pra casa escondido Com ervas e benzimentos, seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava e o leite que o patrão dava Com ele era dividido Quando o fazendeiro soube, chamou o meu avôzinho Disse você foi teimoso, não matando o bezerrinho Vai deixar minha fazenda amanhã logo cedinho Aquilo feriu o vovô como uma chaga de espinho Mas há sempre alguém no mundo que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício vovô arranja o serviço Ali no sítio vizinho Com pouco tempo o bezerro já era um boeirado Bonito, forte, troncudo, mansinho e muito ensinado Automóvel do atoleiro ele tirava os punhados Por isso na redondeza ficou bastante afamado Até que um dia noitinha um homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu no morro Seu filho estava apreensado O carro na ribanceira O boi conseguiu tirar O menino estava vivo Seu pai disse a soluçar Qualquer que seja a quantia Este boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço A razão vou explicar A bondade do vovô Veio seu filho salvar Esse Nelore valente É o bezerrinho doente Que o senhor mandou matar Isso aí, rapaz Como é bom ouvir uma autêntica moda de viola Bonito, muito boa Obrigado Boa interpretação do grande clássico Que é Nelore valente Essa música tem uma história muito bonita É verdade Aliás, todas Praticamente todas as modas de viola Tem por característica Histórias bonitas Às vezes trágicas Às vezes românticas Mas geralmente sempre bonitas Mais uma Tá bom demais ver essas duas cantarem Opa O que é que vai? A gente vai fazer um sucesso Do César e Paulinho Que tem uma letra muito bonita também Que é Eu e meu pai Vamos lá? Eu e meu pai Olha lá o meu pai Com as mãos calejadas Perdendo o seu resto de vida No cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ver meu pai na cidade Morando alegre Junto da gente De que vale ter diploma Ter conforto e ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me foi no mundo Estudei por tantos anos Para tirá-lo daqui Seu esforço foi vão Porque ele não quer ir Quando é de madrugada Que o dia vem chegando Ele escuta seu despertador No fuleiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que sai latindo e correndo na frente E vem pro trabalho pesado Aqui debaixo deste sol ardente Neste carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele De suor todo molhado Olha a condução do velho Uma corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão Comer seu feijão com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona de angico Ele vai sentar como ouvido E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandido E nem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparecem as estrelas E a lua prateada Olha lá O meu pai Tá aí, meu pai Grande sucesso De César e Paulinho Aqui com Zeca e Edu Aliás, pra quem quiser Contratar vocês, Zeca Como é que faz o telefone? Como é que faz o contrato? Faz Pra contratar a gente Fala com a gente mesmo É 993730411 E 992564689 Os dois prefixos 16 Aqui na cidade de Franca Exatamente Nós estamos chegando No finalzinho Do nosso Prosa Café e Viola De hoje Eu quero agradecer demais A você Que tá aí do outro lado Da telinha Curtindo o nosso Prosa Café e Viola Você que curte a gente Pela TV Franca Canal 23 da NET Você também que nos acompanha Pelo site do programa ProsacafeeViola.com.br Ou ainda nas rádios São mais de 60 rádios Retransmitindo o nosso programa Brasil Afora E Mundo Afora E vai um recadinho Pra você que tem uma rádio web Você que tem uma TV web E quer colocar o Prosa Café e Viola Na sua programação É só entrar em contato Com o empresário Aldermir Prado Telefones 99256367 É também o WhatsApp Ou 34063933 Prefixo dos dois Telefones 16 Tá Ou também nos contatos Do site ProsacafeeViola.com.br Vamos com mais um pouquinho Dessa jovem dupla Que defende A autêntica música Caipira E pra encerrar Um grande clássico Relógio Quebrado Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos Que vivia discutindo A respeito A religião José que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia sua oração O seu irmão Norvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isto não adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar conversa piada Se você não acredita Não lhe obrigo a acreditar Do nosso amor E nunca mais se encontraram E os anos se passou E o relógio desmanchado Na parede ali ficou Eu não vou perder o sono Eu não vou perder o sono Acordou muito assustado Eu não vou perder o sono Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia-noite Seu irmão José morreu Você não adianta nada É melhor você que para perder o sono Eu não vou perder o sono Eu não vou perder o sono Legenda Adriana Zanotto